E aí humanidade youtuber, é aqui quem fala o Dedenos, hoje eu tô trazendo uma coisa bem interessante pra vocês, pra quem gosta de zombies, eu não sei se todos vocês conhecem esse perk, etc, mas é o perk quem é quem. Pra quem ainda não tem a DLC, e não conhece a DLC, o novo mapa da Arise, ele é dividido em elevadores, escadas, andares, dois prédios, em um dos prédios tem um perk dentro de um elevador chamado quem é quem, no fórum do Call of Duty, e diz que o perk tem 1% de chance de aparecer aí, mas também não é nada confirmado. Agora, eu tava jogando com o Aze Blakes, o Guto, o Orion Eye Immortal, e o Hobbsword, a gente tava jogando só de Zoa, assim, quando eu vi esse perk no elevador eu falei, pá, um perk que eu não conheço, vamos ver o que que é. No começo a gente achou que era um perk aleatório, alguma coisa do tipo, só que daí, o que que aconteceu? Vocês tão vendo agora no gameplay, também o novo boss, entre aspas, desse mapa, é tipo uns anãozinho Resident Evil que aparece, e você tem que matar eles na faca. Outra coisa, se você mata todos na faca, vai aparecer um novo perk aleatório pra você pegar, e Max Amo, e também acho que você ganha 2 mil de pontos. E agora vocês vão ver que eles vão aparecer. E o que aconteceu? A gente vai começar a matar, 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 e do nada a gente vai cair. Só que, o interessante é que quando a gente cai, esse perk parece que te dá uma segunda vida, assim, não sei explicar direito, vocês vão ver na gameplay. Você cai no chão, você meio que revive, você fica tipo um espírito, assim, e você se vê morto, tipo, caído no chão. E o que acontece, que eu li, o que acontece se você se revive? Você fica, seu espírito, e fica um bot jogando por você. Agora, eu não tive a chance de experimentar esse bot, porque todo mundo caiu e todo mundo morreu, porque eu tava todo mundo impressionado com esse novo perk. Agora, vocês podem ver que eu caí na gameplay, e olha, olha exatamente o que aconteceu. Tem uma música tocando de fundo, tem umas cores, etc, tudo muito estranho, não sei o que é isso. Se vocês souberem exatamente como que é esse perk, por favor, deixem nos comentários aí no vídeo. Eu pretendo trazer mais vídeos assim de zombies pra vocês no canal, e eu vou tentar fazer esse perk de novo. Eu vou gravar uma gameplay inteira de zombies, e se eu conseguir fazer exatamente como é o perk, eu trago pra vocês no canal assim que possível. Se vocês não conhecem o canal, deem um gostei, um favorito, se inscrevam. Deixem um comentário se vocês sabem como é que funciona direito esse perk. Valeu, falou, e fui!